bom eu vou apresentar para vocês um conjunto de placa que é um decodificador que vem com controle remoto e mais a placa traseira é um decodificador de vídeo áudio com a tela lcd bluetooth mp3 mp4 mp5 a vantagem dela é que a gente pode desmontar e montar ela de acordo com a criatividade de acordo com o gabinete que a gente vai colocar ela no caso no meu caso como algumas pessoas já sabem eu coleciono o som da gradiente e vintage né então na verdade eu tô com três tape deck 2 da gradiente e um da polivox que é sucata então pra mim salvar eles eu vou eu vou adaptar uma dessas placas vou escolher um desses tape deck e fazer uma adaptação e geralmente fica muito bonito um pouquinho de trabalho mas vale a pena está esse conjunto aí eu importei foi importado da china então assim que eu tiver um tempo vou fazer essa adaptação desse tape deck para ir para o meu set de som da da gradiente é eu tenho disponibilidade vou filmar essa adaptação e apresentar ok bom quem gostou do da idéia gostou do vídeo deixa seu like aí se inscreva no nosso canal valeu um abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri